Você sempre confunde aquele restaurante oriental é japonês, chinês ou coreano ou você nunca sabe o yakisoba é japonês, chinês ou coreano então esse vídeo é para você vamos falar com as comidas dos 3 países orientais Vamos juntos? Eu sou chinesa da China mesmo mas já vivi aqui faz 7 anos e você é brasileiro ou brasileira do Brasil mesmo? deixa comentário comigo, ok? Nesse vídeo a gente vai falar sobre comidas então se você está com fome vai lá comer e depois assiste esse vídeo porque vai dar água na boca então vamos começar o vídeo com desafios está vendo as fotos ABC que você está vendo na tela? qual comida é do Japão? qual é da Coreia? e qual é da China? clica no ínzinho para responder muito bem, vamos ver a resposta a foto A que você está vendo é comida japonesa é sushi eu acho que muitos brasileiros já conhecem, né? ele não é comida chinesa nem é comida coreana ela é comida japonesa o foto P que você está vendo é comida coreana hum... não conhece muito bem coreana, né? realmente, a comida japonesa e chinesa é muito mais presente no Brasil mas hoje você também vai conhecer um pouco um pouco sobre comida coreana que é deliciosa e o foto C é comida chinesa é frango chá 3 será que alguém já experimentou? talvez já pedi no Chinese Box, né? e aí? acertou? se você acertou, parabéns e se você não acertou, não tem problema porque a gente vai ter mais desafios mais pra frente, então fica aí antes de tudo eu preciso dar um aviso aqui porque a gente já fez alguns vídeos desse jeito pra comparar, né? China, Coreia do Sul e Japão tem algumas pessoas que conhecem melhor esses países vai falar, deixa um comentário falou que ah, agora no Japão, na Coreia do Sul não é bem assim é, o que você está falando é muito tradicional muito antigo eu preciso falar aqui, né? agora nos três países na cidade grande, especialmente já tem muita influência dos outros países, né? tanto da Baís Asiático tanto da Osten e Tental então, claro, a comida também mudou muito mas sempre é bom a gente sabe coisa, né? mais tradicional mais antigo desses países porque no final das contas foi esse país que aportou, né? outros sabores então, sem enrolação vamos lá primeiro a gente vai falar paladar hum, paladar? a gente vai falar os ingredientes e os sabores dos três países se você é um brasileiro e nunca comeu comida de nenhum dos países eles, na verdade não tem um ingrediente muito diferente comparado com culinária brasileira que esses três países também comem muito frango muito porco talvez um pouco menos carne de boi mas é uma carne muito popular também lá e várias verduras claro, tem também arroz e macarrão então são os ingredientes que não é muito difícil de reconhecer para brasileiros na culinária japonesa como o Japão é um país é uma ilha, né? várias ilhas então, no Japão o fruto do mar e peixe é um ingrediente muito, muito forte na culinária japonês então você pode ver várias comidas é feita de peixe ou fruto do mar por exemplo, o sushi e o sabor na comida japonesa comparado com outros dois países asiáticos eles são mais suaves por exemplo o peixe cru ele é temperado com shoyu que é molho de soja e gengibre que é para tirar o cheiro de peixe cru e também o wassap para ter o sabor o wassap para quem não sabe é tipo um ra... chama raiz forte ele tem um sabor um pouco diferente porque ele... alguma pessoa acha que ele é muito forte e outra pessoa acha que ele é muito apimentado mas ele tem um sabor muito especial além desses três temperas, né? o Japão também usa bastante vinagre de arroz para temperar arroz e também usa bastante miso miso é também uma pasta de soja baseado é soja já na Coreia do Sul o sabor já é bem mais forte porque para brasileiro talvez vai achar a comida coreana muito apimentada sim a pimenta tem um papel muito importante muito forte na culinária coreana por exemplo kimchi é uma comida muito, muito, muito famosa na Coreia do Sul ele é uma verdura não é só um tipo de verdura verdura conservada com pimenta e outros sabores ele tem um sabor bem forte e bem apimentado para muitos brasileiros agora na Coreia comida do dia a dia usa bastante verdura e frango e carne de porco e bovina então o peixe faz muito menos presença na Coreia do Sul agora falando China a China é um país muito grande igual Brasil então cada região tem seu próprio sabor então resumindo a China tem o sabor muito, muito diversificado só que a cada região tem o sabor próprio por exemplo no norte da China come muito salgado mas é menos apimentado agora tem região por exemplo província tem uma comida muito, muito apimentada comparado com outra região da China já que em Xangai região de Xangai a comida é acridoce e às vezes coloca muito açúcar então parece muito doce por isso na China o tempero é muito, muito diversificado e muito diferente tem vários lugares até mistura os vários sabores eu já ouvi brasileiro falar que a comida chinesa é muito temperado às vezes é demais não é isso mesmo então comparado com a Coreia do Sul especialmente Japão a comida chinesa tem muito mais sabores também preciso falar uma coisa importante sobre Japão comparado com China e Coreia do Sul Japão é um país que aportou mais sabores e ingredientes ostentatais por exemplo o curry que tem um que se chama kare já virou uma comida muito típica japonesa só que o curry não é original não é Japão é Índia e também no Japão também come bastante hambúrguer que também não é uma comida tradicional japonesa e também os massas italianas então se você for para Tóquio especialmente cidade grande você vai ter um diverso tipo de comidas segundo vamos falar comida do dia a dia dos três países e vamos começar com outro desafio as fotos que você está vendo na tela qual é do Japão qual é da Coreia do Sul qual é da China valendo muito bem agora vamos ver a resposta a foto A é refeição chinesa acertou então na China como já falei é um país muito grande então dependendo da região valia bastante no norte da China tem várias comidas são feitas de massa de trigo por exemplo um pão chinês que se chama mantou um pão recheado chinês que se chama paozi são muitas comidas do norte e no sul o que não pode faltar em uma refeição é arroz em geral na China uma família com três ou quatro pessoas geralmente a gente vai ter três ou quatro ou às vezes cinco pratos esses pratos pode ser misturado de verdura com carne mas tem que ter verdura e carne diversificado e sempre vai ter uma sopa mas essa sopa serve para todas as pessoas né a sopa você pode tomar ou antes ou depois da refeição depende de região da china mas ele geralmente serve assim ou antes ou depois é muito raramente você comer arroz e tomar sopa no mesmo tempo porque eu falei isso porque já já você vai ver nos outros dois países são diferentes o foto p essa refeição é sim é da coreia do sul é impressionante coreia do sul é uma refeição que não tem tipo mais de dez pratinhos para lavar depois sim essa é uma característica muito forte na coreia que eles chamam banchan mas os números do banchan é impressionante essas coisas pode ter tipo kimchi que é vários tipos de kimchi pode ter tofu verduras peixinhos vários tipos de coisas o que não pode falta em uma refeição coreana é arroz também arroz faz um papel tão forte igual o sul da china e a sopa e o kimchi então porque essa sopa na coreia geralmente é individual e na coreia as pessoas acostumam a colocar arroz junto com essa sopa e comer junto arroz com sopa tem outra coisa que não é bem do dia a dia mas é muito famoso na coreia do sul é churrasco coreano talvez você já ouvi falar é tipo uma chapa na mesa e aí tem carne bem fina e aí você faz o churrasco na sua mesa mesmo e comparado com o churrasco brasileiro geralmente o churrasco coreano ele é bem temperado e depois é muito comido com alface e arroz e um tipo de molho junto isso é muito coreano só que não é comido dia a dia agora a comida do dia a dia no japão não é sushi tan 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 se você achava que os japoneses comem sushi todos os dias errado bom eu também achava então um estereótipo porque o sushi fica muito famoso fora do japão então muitas pessoas acham que os japoneses comem sushi peixe cru todos os dias então o que é muito importante na refeição dos japoneses são arroz de novo Sisi sim arroz é muito 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 importante para os orientais e também misushiro misushiro é um sopa de misona que a gente falou que é um sabor muito importante no japão tempero muito importante então arroz e misushiro e no japão também no dia a dia eles tem um prato principal que pode ser peixe frango ou carne ingrediente bem comum igual todo mundo sabe né também tem algumas comidas que é bem comum no dia a dia por exemplo alga marinha alga tipo aquela quando você comer sushi né não tem um parece folha escuro aquele é alga marinha né e também o macarrão macarrão os japoneses comem bastante tipo yakisopa fala ai se yakisopa é japonês ou chinês tem no japão e tem na china também só que o sabor é um pouco diferente como eu já te disse os dois países usam os temperos diferentes então você pode imaginar os dois já que sopas são um pouco diferentes mas o passeado tudo é massa de trigo mas no japão eles tem próprio macarrão por exemplo udon e sopa esse dois não tem na china agora você pode comer na china também porque tem vários lugares serve mas o original é japan terceiro agora vamos falar os pratos típicos dos três países e essa parte a gente vai fazer três desafios primeiro você pode ver essa foto na tela é de qual país clica vizinho para responder a resposta é comida coreana o nome dele chama kim pae ele é uma versão de sushi japonês na coreia só que em vez de peixe né fundo do mar o recheado dele é espinafre ovo cozido cortado rabanete conserva e bolo de peixe então o recheio é diferente mas é bem parecido com sushi né segundo dia feio essa foto é de qual país a resposta é chinês sim essa comida o nome dele chama peijin kaoya talvez você conhece é pato de pequim é um pato ele é feito dentro do forno ele é feito inteiro assim e depois é cortado em fatia e comer junto com uma massazinha tipo panqueca e um molho e alguns acompanhamentos tem um vídeo eu e tavião experimentando esse prato de pequim eu vou deixar o link aqui na descrição pode ir lá e conhecer esse prato delicioso ok terceiro desafio esse prato é de qual país? a resposta é só sobrou japonês isso é comida japonesa o que que é isso? ele parece uma frutinha né isso essa fruta ele é ameixa japonesa né o nome dela é um mepoche isso essa ameixa conserva e como comer ele? geralmente ele é muito conhecido pra curar muitas doenças doenças não né por exemplo dor de cabeça ressaca diarreia e tudo mais é uma coisa muito saudável muito boa agora eu queria comer espero que agora você já tenha uma nossa muito melhor sobre a comida desses três países asiáticos e se você tem alguma dúvida a mais pode deixar comentário comigo ok? é isso da tia o meglio do do do